O ano era 2019. A aviação estava gigantesca e crescia cada vez mais. Porém, um acidente de horário aconteceu com o mundo inteiro, fazendo com que o tráfego aéreo e os dois na manhã sendo colapsassem. Bom, duas companhias aéreas que estavam crescendo bastante durante os anos 2010 eram a Pete CFS EA, ou Purple CFS International Arrays, e a Elegant Airlines. A Purple CFS International Arrays era a companhia aérea que operava voos regulares, partindo principalmente de aeroportos mais movimentados na Main Island, e tinha vários hubs em vários lugares do mundo, além de ter várias cidades em foco, e ter uma grande frota de ERL-72, a maior operadora do modelo até hoje. Com aproximadamente 103 aeronaves do modelo na época. Também tínhamos a Elegant Airlines, uma companhia aérea de enfrentamento e serviços de vários tipos. A Elegant Airlines tinha uma grande variedade de voos, principalmente em aeroportos com menos demanda, como por exemplo o Rio e o Mountains. A CIA tinha vários ERL-42 na flota. Na época, alguns dados da companhia aérea diziam que ela tinha aproximadamente 12 aeronaves em sua flota, do modelo. As duas companhias aéreas nem sabiam, porém, as duas estavam próximas de enfrentar um grande caos na aviação. Um dos vários ERL-62 da PTFS-AA era um avião de aproximadamente 9 anos, e tinha sido fabricado pela TFS Aircraft Manufacturer no dia 22 de janeiro de 2010, e tinha feito seu primeiro voo no dia 25 de janeiro do mesmo ano. Inicialmente, a aeronave foi entrega para a ORE Airlines, mas foi comprada pela TFS Leasing Aircrafts, e estava em serviço de leasing, ou aluguel, para a PTFS-AA, registrado como TFS-566, ou Tango Fox-Fort Sierra 566. Já um dos RE-42 de Elegant Airlines, registrado como TFS-4490, ou Tango Fox-Fort Sierra 4490, tinha 6 anos, e tinha sido fabricado em 2013, sem uma data especificada, pela TFS Aircraft Manufacturer, e tinham tido seu primeiro voo no mesmo ano. As duas aeronaves fariam voo no mesmo dia. O voo 432 da PTFS-AA seria um voo rotineiro que sairia do Aeroporto Internacional de Beach, nos arquipélagos, e iria até o Aeroporto Internacional de Shore, na My Island. O voo carregava 57 passageiros e 10 membros da população, e o voo carregava inclusive uma celebridade famosa. Além disso, os pilotos eram James Smith e o co-piloto William Brown, os dois tendo 12.000 e 7.000 horas de voo, respectivamente. O voo era operado pelo já mencionado Tango Fox-Fort Sierra 566. Já o voo 535 da Elegant Airlines saía do Aeroporto de Mountains, na região montanhosa de My Island, e iria até o Aeroporto Internacional de Terminus, nos arquipélagos. O voo era fretado, e continha alguns turistas e empresários. Os pilotos eram Daniel Taylor, de 15.000 horas de voo, um ex-piloto da Turbo Lines, e o Benjamin Wilson, de 12.300 horas de voo. O voo 535 decolou às 16h30, no horário previsto. Já o voo 432 iria decolar do Aeroporto Internacional de Beach, nas 17h. Mas por conta da movimentação do aeroporto, o voo decolou apenas às 17h08, por conta do atraso. E após fazer a inspeção de danos, o avião foi permitido para decolar. Após a recuperação do Cockpit Voice Recorder, temos acesso aos diálogos do voo. Esses são os diálogos do voo 535, no horário local das 16h30. Elegant 535, aline-se a pista e espera a autorização de decolagem. Roger, aline-se na pista. Decolagem autorizada e subida até 3.500 pés. Ok, decolando e subindo até o nível de voo 035. Após isso, o avião subiu para o nível de voo FL-035. E depois, é autorizado para manter a altitude de cruzeiro de 10.000 pés. Agora, os diálogos a seguir são de 17h05, no voo 432. Bora para o TFS-432. Permitido para taxiar até a pista via Taxiway Charlie. Espera a autorização para se alinear a pista. Entendido, taxando para a pista via Taxiway Charlie. Algum tempo depois, às 17h07, o controlador permite o alinhamento e decolagem imediatamente na pista. Bora para o TFS-432. Autorização permitida para decolar imediatamente na pista mencionada. Ok, decolando. Após algum tempo, o avião sobe para a altitude de cruzeiro de 10.000 pés. Ou aproximadamente pouco mais que 3.000 m. Algum tempo depois, quando as duas aeronaves estavam próximas da via aérea do Nordeste da costa de My Island, uma tragédia acontece. Aproximadamente às 17h20, o G-CAS, que é o sistema de colisão na aviação, habita em ambos os voos. Trafic, trafic. Que estavam na mesma via aérea em rota de colisão. O voo 432 e a tripulação estavam esperando os comandos do ATC. E o G-CAS indicou Increase Climb, que significava que a taxa de subida do avião deveria aumentar, até 10.500 pés, para evitar a colisão. Porém, o controlador de tráfego aéreo mandou instruções erradas, que diziam que a aeronave deveria descer. Assim, os pilotos estavam confusos com a informação, e não sabiam qual instituição eles deveriam seguir. E com isso, os pilotos desceram a aeronave até o nível de voo FL-095, de acordo com as instruções do FDR. E assim, o voo 535, onde a tripulação estava seguindo as instruções do G-CAS, desceu para o mesmo nível de voo. E assim, quando os aviões já estavam visíveis nos parabrisos do cockpit, a colisão era eminente. Os dois RLs se colidiram às 17h21s, onde o estabilizador vertical do RL-72 cortou a asa do RL-42, fazendo com que o RL-72 caia lentamente, sem seus sistemas principais de controle. E assim, o RL-42 caiu um parafuso logo à frente, no oceano, próximo da costa de My Island. Logo depois, a busca foi assinada por sobre-eventos, que estavam nulas. Mais tarde, um XV-40, da guarda costeira, encontrou destrosos do RL-72 logo à frente, em uma região montanhosa. Se não sobrevivente, infelizmente, pois todos os ocupantes do voo 535 morreram. Já o RL-42 não foi encontrado até o dia seguinte, quando seus destrosos foram recuperados, depois das buscas envolvendo HC-400, HC-130 e MC-130, e até alguns relatos de testemunhas foram utilizados. Nenhum dos ocupantes sobreviveram de ambos os voos. Várias notícias foram divulgadas sobre a colisão no ar logo após o acidente, e por conta do espalhamento da notícia, uma crise começou no controle de jaráfego aérea de My Island, onde vários voos foram cancelados, protestos foram feitos, manifestações populares foram organizadas, e várias pessoas estavam indignadas com os serviços dos aeroportos, que estavam superlotados por conta dos vários voos cancelados e do caos causado pelo colapso do ATC. Mas, nos meses seguintes, a crise foi com sorte passando. Bom, as duas companhias aéreas sofreram muitas críticas e repercussão na mídia, por conta do acidente, e foram penalizadas pela falta de treinamento dos pilotos. O setor da aviação enfrentou muitas mudanças significativas, como por exemplo, o T-Cast foi reorganizado para ser a única parte de um caso de rota de colisão que pode ser verídico, ou seja, o T-Cast substituiria todas as instruções de descida e subida do ATC, pois o dispositivo era muito avançado. Além disso, o controle de tráfego aérea não permitia mais excesso de trabalho, pois muitos dos controladores, naquela época, estavam com fadiga de trabalho, e não poderiam trabalhar por conta do cansaço. Mas, bom, basicamente o que a aviação aprendeu com esse acidente foi que as devidas regras dos manuais das aeronaves sempre devem ser consultadas, para evitar uma colisão em as futuras no ar. Mas, mesmo assim, esse acidente deixou uma mancha na aviação, fazendo com que muitas pessoas tivessem medo de voar até hoje.